Valtteri Bottas, pelo visto, já avançando nas negociações com a Williams e Red Bull alega que McLaren está trapaceando no regulamento de freios. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. F1 Manager 24 vai ser lançado em breve e você adquire pelo melhor preço na Instant Game. E você pode fazer a sua pré-venda aí. O link está na descrição e tem vários jogos e gift cards para Playstation, Xbox, PC. Não perca a oportunidade. Você ainda ajuda muito o canal. Tem também camisetas excepcionais na Paddock BR, assim como também moletons, 100% algodão, todas as equipes e pilotos. Você pode entrar pelo link na descrição e colocar o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Não perca a oportunidade. Link aí embaixo. Bom, vamos ao nosso segundo vídeo do dia. Hoje já tivemos um vídeo importante sobre a Ferrari e também sobre a Red Bull. Então, dê uma olhada no vídeo. Agora, vamos falar sobre o seguinte. Williams e Valtteri Bottas, pelo visto, estão avançando na sua negociação. A ideia é que Bottas substitua Logan Sargent para 2025. Durante o final de semana em Silverstone, Bottas se reuniu com James Valdes, chefe da equipe Williams, e que trabalhou, inclusive, com o Bottas lá na Mercedes, o que sinaliza a seriedade das negociações. Alex Albon também manifestou publicamente o seu desejo de ter Bottas como companheiro de equipe, o que, com certeza, ajuda também nos bastidores da negociação. Vale lembrar que Bottas é ex-piloto Williams, é um piloto que teve muita ajuda do Toto Wolff, negocia, inclusive, ou negociou com a Mercedes, parece que ele recusou a oferta da Mercedes, porque a Mercedes só quer um ano e tudo mais, e o Bottas quer mais anos. Mas, mesmo assim, o próprio Wolff pode ajudar o Bottas na negociação com a Williams, inclusive, o James Valdes, também tendo trabalhado com o Bottas, pode ajudar. Então, o cenário está muito favorável ao Valtteri Bottas. Existe aquela possibilidade, que citei para vocês, do Antonelli ir para a Williams, e, pelo visto, o Sainz já é carta fora do baralho. E isso, pelo menos, pelo que temos visto nas últimas notícias. Então, tudo está indo, tudo está caminhando para o Antonelli ou o Valtteri Bottas. O Bottas permaneceria numa equipe de meio de pelotão, só que é aquele cara que já está ficando no final de carreira, e, quando não conseguir um assento ali, dificilmente retorna à Fórmula 1. Está ficando sem mercado o Valtteri Bottas, por isso, ele está desesperado por um assento, e a dupla da Sauber foi pega de surpresa com as movimentações de mercado. Quero saber se você vê com bons olhos a possível ida de Valtteri Bottas para a Williams, o retorno de Valtteri Bottas a Williams. Fala aí! Vamos agora para as polêmicas dos bastidores da Fórmula 1. A gente gosta bastante de falar sobre isso, porque mostra como é a politicagem da categoria, e para o pessoal que, às vezes, é mais novo, não acompanha tanto, ficar sabendo como é que funciona. A Fórmula 1 não é só dentro da pista, ela funciona muito fora das pistas, com muito jogo político e de interesse. Então vamos lá! A Red Bull apresentou uma queixa à FIA contra a McLaren, alegando que a equipe britânica estaria utilizando buracos extras nos freios para melhorar controle da temperatura dos pneus, o que violaria o regulamento. Acredita-se que essa adaptação tenha contribuído para um melhor desempenho do Norris em várias corridas. E claro, aqui está falando Norris, mas você pode colocar piastre também. A FIA chegou a investigar a McLaren em algumas corridas, como, por exemplo, a Austria e a Grã-Bretanha, mas a McLaren tapou os buracos. Isso não ficou claro se ela fez isso em razão da queixa da Red Bull, ou se porque ela ficou sabendo que a FIA ia fazer a investigação. Então ficou inebuloso o que a McLaren está fazendo. O que esses buracos extras estariam ajudando? A equipe conseguiria então colocar sensores para monitorar a temperatura dos freios, o que obviamente ajuda no gerenciamento e, consequentemente, no desempenho do carro. Só que com essa investigação da FIA, sendo justamente quando a McLaren tapou os buracos, meio que ela fica dentro das regras. Então não teria por que a FIA tomar alguma decisão contra a McLaren. É aquele velho jogo que nós conversamos aqui inúmeras vezes ao longo desses seis anos de canal, que as equipes buscam burlar o regulamento de alguma forma, vou nem dizer burlar, achar uma brecha, achar uma área cinzenta, uma área que não está clara do regulamento, se utilizar disso, se apropriar disso de uma forma que vai ter uma vantagem, e aí torcer para que nenhuma outra rival veja isso. Só que quando vê, eles têm que dar um jeito de passar nos testes da FIA, é a mesma coisa que está acontecendo com as asas flexíveis aí, que acontece todo ano com um monte de coisa. E por vezes as equipes são pegas, por vezes não, por vezes a FIA deixa continuar para o resto da temporada, por vezes não. Nesse caso, o que está acontecendo? Eu já expliquei também para vocês que essas medidas das equipes, como a Red Bull fez agora, de chegar na FIA e falar, ó FIA, tem coisa errada ali, isso é uma tática que as equipes utilizam para descobrir todo o sistema de funcionamento. Foi assim com o DAS, por exemplo, ou com várias outras soluções ao longo dos anos. As equipes protestam, porque a partir do momento que há o protesto, por obrigação do regulamento, a equipe que está sendo protestada, a equipe que fez a solução, tem que publicamente passar para a FIA, olha, é isso aqui que está acontecendo, você pode olhar aqui, está aqui todo o esquema, está aqui tudo o que foi feito e o objetivo é tal e tal e tal. E com isso a FIA passa para todo mundo, inclusive para nosso público. Então a tática da Red Bull de protestar não é à toa, é para ver o que foi feito e claro, se for o caso, repetir, recriar isso no seu carro. Às vezes é possível você recriar a solução, às vezes não. E aí quando não é possível, quando não vale a pena, quando você vai ter um gasto muito elevado ou simplesmente não se encaixa no seu orçamento, aí você pede para a FIA banir e geralmente ela vai lá e bane, geralmente. Tem uma vez ou outra que acaba não banindo. O pessoal gosta de falar que a FIA puxa a sardinha para um ou para outro, mas a verdade é que se você pegar um recorte de 10, 15, 20 anos, você vai ver que todo mundo já teve alguma coisa banida ou alguma coisa que passou batido. Então é normal, nisso eu acredito que a FIA não puxa a sardinha para nenhum lado. Eu só acredito que se está no lado cinzento, deveria ser liberado. Se está no lado cinzento, você deveria fazer vista grossa e deixar passar, porque não está explícito no regulamento que você deva bloquear aquilo. É aí onde entra o Toto Wolff com a famosa frase do espírito do regulamento, que já utilizamos nesse ano também, aqui com outras soluções que estão sendo contestadas, seja da asa dianteira, por exemplo, do ar que vai para fora e fica o ar sujo para o carro de trás, aquela coisa toda, porque existe o tal do espírito de regulamento pelo visto, porque o regulamento quer chegar num propósito X e aí você faz uma solução que na letra fria está dentro do regulamento, mas o efeito dela acaba gerando o que o regulamento não quer. Para mim, Matheus, isso aqui é a minha opinião, quero saber a sua aí embaixo, se na letra fria não está contra o regulamento, não tem por que você se utilizar do tal espírito do regulamento. Para mim isso é falácia, não deveria ser levado a sério, mas infelizmente a FIA leva. E eu entendo o lado da FIA, de poxa, queremos um regulamento com tal efeito e aí vocês vêm e acabam com tudo, só que é um regulamento mal escrito então, você deveria prever várias situações. Ou então se você quer transformar o tal do espírito do regulamento efetivamente em algo oficial, é só colocar que tudo aquilo que ferir o objetivo final do regulamento será banido, mesmo que na letra fria esteja de acordo com as regras. De qualquer forma, a gente tem agora que descobrir, esses buracos nos freios da McLaren são responsáveis por uma performance tão melhor assim ou na verdade é só uma coincidência, tá ali e eles colocando ou não, não faz diferença alguma. Só o tempo dirá, porque com certeza a Red Bull não vai deixar esse assunto morrer. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado. Obrigado. Obrigado.